Música Eu fiz sete questões só na prova objetiva, nos testes de física, então eu tinha certeza de que eu não ia passar, de que eu ia ser cortada. Eu achava que minha prova não ia ser nem corrigida. Mas no fundo, no fundo, eu não sei porquê, eu não sei porquê, eu tinha esperança de que eu ia passar. Eu sei que eu não podia ter aquela esperança, mas eu tinha. Meu pai ligou pra mim, aí minha mãe me passou o telefone, assim, minha mãe disse que quando viu que era meu pai, ela já sabia que eu tinha passado. Só que, tipo, eu não sabia, quando ele perguntou o telefone, meu pai chorava, meu pai só podia chorar, ele não conseguia nem falar. Aí ele falou, minha filha, você passou, você passou, porque o sonho do meu pai era fazer inter. E um pouco de eu querer, assim, foi meio que pra realizar o sonho dele. Eu sempre quis engenharia, mas eu tenho pouco disso, sempre tem, né, você querer dar orgulho aos seus pais. Quando eu tinha 15 anos, eu tava indo, eu tava no primeiro ano, indo pro segundo. Daí minha mãe viu o site do Coliedro e falou assim, é, minha filha, você quer engenharia, né, eu queria engenharia. Existe uma faculdade chamada ITA, e esse colégio aqui, lá em São José dos Campos, em São Paulo, prepara pro ITA. Eu vim com 15 anos, sozinha, não tinha família, nunca tinha vindo pro estado de São Paulo, eu vim pro Folheda. Aí eu cheguei pra caramba, pedi pro Hélio, pro coordenador do colégio, pelo amor de Deus, Hélio, eu quero ir pra Medita, eu quero muito ir. E eu percebi que eles realmente se importavam, eles queriam que eu passasse. Isso era importante pra mim, saber que eu tinha que recorrer quando eu precisasse. Foi uma felicidade tão grande, tão grande, que eu não cabia em mim, não cabia. Até hoje não cabe, sabe? Quando você traz desmotivado, você pensa assim, velho, imagina quando eu não passar a cara com que meus pais vão me olhar, e quando eu passar a cara com que meus pais vão olhar. Então deixa eu te dar logo essa matéria, pra acabar logo com isso, todo mundo ficar feliz e pronto. Quando eu ia pra prova, eu lembrava do Nicolau falando, quando gente não desista da prova, cada hora que tinha uma diversidade, eu lembrava de uma coisa que uma pessoa do Poliédro me falou, ou algum dos meus amigos do Poliédro me falaram, pra barrar aquilo. E isso era muito bom. O Poliédro me tratou como uma filha, de verdade. Eu gosto muito disso. Eu não indicaria outro colégio pra quem quer passar no Inter, de verdade. Eu gosto muito daqui. Eu tenho muito orgulho de ter jorra aqui no Poliédro, porque foram eles que me ajudaram, de ter passado. Isso foi um conquistador muito grande pra mim, foi um sonho que eu realizei. É muito bom, é muito bom ser aprovado no Inter.